Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Esse é o condomínio Capão Ilhas Resort, o condomínio mais charmoso e mais queridinho aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul. Hoje eu quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, de 336 metros de área privativa, 400 metros de terreno, 4 suítes, mobiliada, decorada, gente, a casa é fenomenal. Tem automação, tem botãozinho que você aperta, liga toda a casa, tem banheira de hidromassagem, tem spa, a casa tem aquecimento, tem banheira de hidromassagem, placas fotovoltaicas, tem sistema de irrigação do jardim. E para falar no jardim, gente, essa oliveira, só para você ter uma ideia, isso aqui é uma oliveira centenária e ela custa mais de 60 mil reais, só essa arvorezinha aqui. A casa é linda, maravilhosa, está mobiliada, decorada e está à venda, gente, por 3 milhões, 850 mil reais, tudo a receber imóvel de menor valor. O terreno é leste e norte, fica de esquina e sem mais demora, vem comigo conhecer a sua casa aqui no litoral do Rio Grande do Sul. E aí E aí E aí E aí Olha só, meu cara, aqui na entrada a gente já tem umas dormentes, tá? Olha só que árvore mais top, gente, que sombra mais linda, olha só que linda, maravilhosa, né? Aqui a gente já tem umas dormentes para você entrar na casa aqui com o pé direito, vamos entrar junto aqui, meu cara, garagem para dois carros, eu vou te mostrá-la por dentro aqui, aqui nós temos uma varanda linda, maravilhosa, gente, olha só, protegidinha aqui, olha só esse projeto arquitetônico contemporâneo, lindo, né, gente? Lá se você quiser, na verdade já tem, ou não tem vidro lá, nem eu sei, não tem, se você quiser dá para fechar lá, olha que legal, gente, aqui, maravilhoso isso aqui, é uma casa de esquina, o clube está para cá, A posição dela, gente, ela é virada para o mar, o mar está para lá e o norte está para cá, meu cara, que casa mais linda, maravilhosa essa casa, está com preço excepcional E agora, se mais delonga, vem comigo conhecer a tua casa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, mais uma casa aqui no Capão Williams Resort, olha que casa mais linda, meu cara, eu vou encostar a porta aqui, até por causa do barulho, o Capão Williams é um condomínio que tem muita obra, gente, então, estou gravando aqui meio-dia, até para diminuir um pouco, assim, o barulho, mas olha só, vamos voltar, luz da circulação, luz do lustre, home, no caso, para ligar aqui a entrada e aqui o geral, apertei esse botãozinho aqui antes de entrar, a casa ligou todinha, gente, olha que maravilha, olha que top aqui, gente, essa casa, olha esse living, já vamos aí dar uma olhada, aqui do meu lado tem uma porta, o que será essa porta aqui? Garagem para dois carros aqui, gente, ó, tranquilo, fechadinho, maravilhoso, aqui você tem um armário para guardar bastante coisa, ali tem uma porta que acessa a varanda, os fundos da casa, dá toda a volta no terreno, eu vou te mostrar, será na área de serviço, então, vamos começar o nosso tour pelo começo, começar pelo começo, né, olha, gente, que lindo esse zipado com LED aqui, ficou lindo, né, só para você ter uma ideia, tá, nós temos som por toda a casa, meu cara, até no banheiro tem som, eu vou te mostrar, você vai se apaixonar por isso, meu cara, olha só, pé direito alto, casa de esquina, linda, maravilhosa, gente, olha só, que top essa casa aqui, né, gente, e ela está com preço super agradável, gente, vale a pena, porque o que você vai ver aqui nessa casa, o que ela te oferece, meu caro, ainda recebe imóveis, tudo a proposta, olha, vai ser um bom negócio, com certeza, beleza, meu cara, então, aqui é a sala de estar, a gente tem uma lareira, gente, ela é álcool com pedra vulcânica, tá bom, gente, ali, ali embaixo, tá, a lareirinha, aqui nós temos um televisor, já, certinho, a lareira toda revestida, então, com um porcelanato que imita, aí, uma pedra escura, o porcelanato da casa, gente, ó, é um cinza, que imita cimento queimado, junta seca, ele é 60 por 1,20, gente, olha só, gente, aqui é a vista da sala de estar, ó, olha que top, só pra ter uma ideia, olha só, duas caixinhas de som, uma ali e outra ali, cara, faz um barulho violento aqui, eu não vou ligar agora pra você, porque pode vir alguma música com direito autoral e o vídeo não vai ser distribuído, aliás, gente, eu tenho feito, se vocês têm notado, vídeo das casas com edição e na outra semana sem edição, então, tem pra todos os gostos, quem gosta de mais cinematográfico, tem também, tá bom, gente? Dá trabalho, mas, vamos fazer que o retorno, com certeza, se Deus quiser, vai ser bom, olha só, gente, que legal esse lustre aqui, hein, parece um monte de velhinha, olha que top, gente, ó, lindo, 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 então, tem essa sala de estar aqui pra você ver um filme aqui com a sua família, e aqui, meu cara, temos uma outra sala, vamos chamar carinhosamente a sala de leitura, você pode estar sentadinho aqui, lendo alguma coisa, conversando com alguém, tomando um chimarrão, se tiver chover na área, porque a área é maravilhosa, aquela área é lá, né? Aqui atrás de mim, gente, nós temos, olha só que legal isso aqui, gente, ali tem uma cervejeira, champanhe, tá geladinho, esperando você ali, aqui, gente, já tem um espelho lindo, maravilhoso, gente, ó, aqui armários, aqui um espaço pra uma cristaleira, ar-condicionado, cassete central aqui, e, enfim, nós chegamos à nossa sala de jantar, quer dizer, nossa não, né? A sua sala de jantar, olha que linda, gente, ó, oito lugares, seis, oito, dez lugares aqui, gente, ó, pra você fazer a ceia de Natal, pra você fazer a ceia de final de ano, né, gente, linda, maravilhosa, né? Prontinha, as cortinas aqui, gente, são automatizadas, eu abri tudo com um botãozinho aqui, gente, ó, tem um botãozinho aqui, ó, jantar e cortina, ó, ó, deixa eu te mostrar, ó, tá descendo ali já, ó, ó, tanto essa daqui, quanto aquela ali, a da sala, todas elas totalmente automatizadas aqui no botãozinho na parede, meu cara, além disso, tem mais uma entrada, gente, ó, aqui tem uma entrada e do outro lado ali é a saída, então você entra por aqui, sabe? Tem uma porta-janela aqui, mais dormentes aqui, aqui uma passarela, uma área verde, a casa é de esquina, foi muito bem aproveitado o terreno, gente, que sensacional, olha só, aqui também tem as cortinas, eu acabei abrindo aqui, um botãozinho tá lá, quando você ver aqui eu vou te mostrar, elas vão apertar tudo que é botão, ó, aqui tem mais uma espreguiçadeira, mais uma mesa aqui, gente, pra você comer o seu chãozinho aqui, aqui do lado é uma área verde, tá, gente, apesar do vizinho já tá ali, ó, isso aqui é uma área verde, tá, aqui a gente tem, então, gente, uma hidro, olha só que legal, gente, um spa, né, não sei como é que fala, spa, uma jacuzzi, uma hidro, ela tá um pouquinho suja assim, mas não te preocupa, vai ser entregue, limpinha, perfeitinha pra você, aproveitar que eu tô aqui, vem cá, olha só o espaço que a gente tem aqui, gente, ó, ele acessa lá na garagem e eu vou te mostrar pela área de serviço ali, aqui tem pedrinha também, com dormente também aqui, gente, aqui já é totalmente, gente, ó, revestido, não precisa estar se preocupando com grama aqui, só com jardim, aqui tem uma cerca viva, fechadinha, ninguém vai te ver, gente, olha só que lindo isso aqui, também tem entrada por aqui também, olha que legal, gente, o revestimento da casa, né, da coluna, aliás, ali da casa, vou encostar aqui, gente, que casa maravilhosa, cara, eu moraria aqui tranquilinho, 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 quem é que moraria aqui, conta pra mim, gente, olha só, outro cassete central aqui, tem mais outro lá na sala, que a gente vai ver depois nos dormitórios, tem uma surpresa pra você lá, ó, aqui então é a cozinha, integrada com espaço gourmet, outro televisor aqui, pro assador não perder a Copa do Mundo, ver o gol do Brasil, né, ou ver o gol do Grêmio, né, ó, tem mais tomada, com mais botão aqui, cristaleira, circulação gourmet, luminária star, onda TV, vamos ligar, vamos ver, vamos ligar a TV, olha gente, até a TV liga, gente, ó, com um botãozinho, olha lá, tá ligando, olha que top, é outro nível, né, gente, os guris aqui, vamos brincar de apertar botão pra tudo que é lado, pode ter certeza, ó, HDMI, Netflix, só ligar a TV, ó, eu vou desligar agora, vamos apertar o botão aqui, ó, ó, botão ali, e TV desligou, top, né, a da sala também, tem um botãozinho lá, se aperta, ela liga, e se aperta, liga o som junto, eu vou te mostrar depois lá no quarto, vem comigo, lá também tem uma surpresa, aqui uma geladeira, gente, linda, fica tudo aqui, olha só esses armários aqui, gente, ficam todos também, né, todos os móveis que você tá vendo, fica, cara, eu não vou, eu não vou abrir, porque imóvel é particular, claro que eu lembrei, é particular esse imóvel aqui, aqui a cozinha, linda também, maravilhosa, pedrinha, estilo português ali atrás, cinza absoluto, gente, isso aqui é um mármore, ó, olha só que legal, lindo demais, fogão cooktop já embutido, especial pra esse tamanho, porque eu não vi nenhum desse tamanho aqui, ele é mais comprido que o normal, Tramontina Design Collection, aqui a gente tem o micro, o exaustor tá aqui, gente, em 45 graus, lindo também, detalhe da água, olha só que isso aqui, olha que top isso aqui, gente, água filtrada, embutida no móvel, a casa foi toda planejada, totalmente, olha o tamanho dessa churrasqueira, vamos abrir pra você ver, meu cara, olha que top isso aqui, aqui tem um, pra você fazer aquele charque, né gente, que sobrou da carne, que sobrou, você faz aqui, tem um fogareirinho aqui, os espetos só colocam ali e já sai girando automaticamente, olha que top, meu cara, aqui tem mais uma pia, gente, a pia do assador, aliás, quero fazer um churrasco pra você, só vim buscar a chave da sua casa, mais aqui, gente, ó, uma cervejeira, com cerveja também, meu cara, a champanhe já tá lá, prontinha, né gente, pra você vim buscar a chave da sua casa, aqui nós temos um forno, olha só que cozinha linda, gente, sabe que eu tô começando a ter vontade de cozinhar mais, então, eu vejo a necessidade das mulheres, né, ou de quem cozinha, da minha esposa, no caso, de ter uma cozinha grande, ó, aqui a área de serviço, totalmente equipada, máquina de lavar, máquina de secar, máquina de lavar, cinza absoluto, olha até a máquina aqui, olha só, até aqui, ó, olha só, por cima aqui da máquina, aqui tem uma churrasqueira na área de serviço, pra você fazer churrasco, né, tô brincando, pra você guardar aqui, né, gente, ó, o sabão em pó, as coisas tudo aqui, um cabeleiro ali, gente, mais uma pia aqui, olha só, até aqui, gente, ó, luz da varanda de serviço, área de serviço, on e off, aqui a gente tem o espaço que eu falei que sai lá na garagem, gente, olha que top, né, e aqui atrás da porta, o junker já tá ali, aqui atrás, gente, ó, tem mais armários aqui, tá bom, pra você guardar bastante coisa, e tem um banheiro de serviço aqui também, gente, ó, um banheirinho de serviço, e essa é a parte de baixo da casa, uma parte linda, maravilhosa, gente, só essa parte aqui já vale 5 milhões, não, olha que legal, a casa é muito arejada, posição solar norte, então vai pegar só aqui de tarde, só aqui o dia todo, vai pegar só lá, vai pegar só lá, a casa é super iluminada, eu me esqueci de mostrar pra vocês, vem cá, olha que lindo isso aqui, gente, ó, aqui nós temos um lavabo e uma suíte terra, tá, aqui o lavabo, gente, ó, olha que legal, porcelana preta, gente, do céu, nem sei o que isso aqui, isso aqui é um vidro, é um vidro em cima do móvel de melanina preto, olha que bonito que ficou isso aqui, hein, aqui uma porcelana, uma torneira, lustre, olha que legal isso aqui, gente, ó, esse revestimento, cara, é um plástico, muito top, esse é o lavabo, o banheiro das suas visitas, e aqui é a suíte terra, a suíte terra é de uma moça, eu não vou mostrar muito, tem um quadro ali, então eu não vou me deter muito aqui, então, por favor, preste atenção, ó, aqui então é o banheiro da suíte terra, aqui então a gente tem um quarto de uma moça, gente, uma cama, então, de solteiro, um quadrinho aqui pra se maquiar, um lustre aqui maravilhoso, ó, até aqui tem caixinha de som, tá bom, olha que legal, o espaço pro televisor tá aqui, e aqui nós temos um guarda-roupa, duas portas, espelhado com as gavetas embaixo, o gaveteiro, mais espaço pra você fazer a make ali das meninas, né, e com o ar-condicionado já prontinho, então, meu caro, esse aqui, agora sim, olha só, até aqui tem revestimento de MDF, que legal, né, até aqui, então, gente, é a parte terra da casa, já é linda demais, né, e já deu 15 minutos, e agora eu quero mostrar pra você a segunda parte da casa, olha as caixinhas de som ali também, gente, ó, olha que top, você vem comigo? Então, vamos lá, deixa aquele like, não se esquece, tá gostando, e vamos partir pra segunda parte da casa. Olha só, gente, eu ia fazer um teletransporte da cinematografia de lá pra ali, mas eu resolvi parar aqui, porque faltou o nicho pro teletransporte. Olha só, gente, eu tô bem no meio da escada, e ela tem aqui um nível, dá até pra eu colocar uns vasos, algumas coisas que você quiser, ela tem um nível só aqui, ó, isso aqui é muito interessante, uma pessoa mais de idade, a escada não é pesada, e aqui tem um descanso bem top, gente, ó, toda revestida de São Gabriel preto, com LED, tanto dos dois lá, tanto aqui, quanto ali também. Aqui, então, a gente tem inox, tá, gente, e vidro no corrimão. Vamos lá, então? Conhecer as suas suítes aqui da sua casa, aqui na praia de Capão da Canoa, meu cara, olha só. Aqui a gente tem um home office, olha que lindo, gente, ó, prontinho pra você, você aperta o botãozinho, e vai abrindo tudo lá, olha que maravilhoso, meu cara, você vai fazer grandes negócios aqui, nós temos até um LED aqui, que no fim eu não descobri onde é que liga. Agora, no vídeo não vou estar procurando, mas deve estar por aí um botão que liga esses LEDs aqui. Ó, que legal, gente, ó, a tomada já é de 12 volts, tá, você pode colocar o seu carregador diretamente pra carregar aqui o seu smartphone. Não vou abrir aqui, vai que tem um monte de dinheiro. Ó, tem aqui já um ar-condicionado, gente, da Samsung Digital Inverter, 12.000 BTUs. Olha só, agora nós vamos conhecer uma suíte maravilhosa, meu cara. Olha só, seja bem-vindo, então, uma das suítes lindíssimas dessa casa. Aqui um close todo espelhado, gente, com guarda-roupa aqui, mais espaço pra guardar coisas aqui. Só te mostrar aqui primeiro, ó, aqui o banheiro, gente, ó, dessa segunda suíte aqui, né, da casa, terceira, primeira suíte de cima e a segunda aqui da casa. Box, então, de vidro, inox, tá, gente, chuveiro a gás, nicho ali com São Gabriel preto. Olha o detalhe aqui, gente, ó, olha só. Até aqui tem nicho grandão, ó. Pra você guardar coisa num granito lindo, né? Aqui tem um espelho no armário e essa porta aqui abre também, gente, ó. Bacana, né? Olha só que fotos da obra ali, gente, ó. Quando você vir ver a casa, eu vou te mostrar. Mais armários aqui, ó, no banheiro, ó. Olha aí que legal. A casa é bem pensada, bem planejada, gente. A casa foi feita pra morar, mas o proprietário precisou vender, então, tá aí a tua oportunidade, hein? Ó, então aqui, gente, ó, três portas, um espelhão maravilhoso aqui, hein? Mais espaço pra você tá colocando coisa aqui, ó. Eu vou abrir porque eu tô vendo que não tem nada, tá? Olha que tem, sei lá, um paraquedas aí, alguma coisa assim. Olha só. Agora você está vendo uma linda cama de casal, você, a sua esposa, seu cunhado aqui, porque a principal vai ser a sua, então você vai emprestar essa. Ó, vem cá que eu vou te mostrar. Olha que detalhe maravilhoso isso aqui. Isso aqui é um papel de parede, tipo um adesivo, tá? Que imita um cimento queimado. Aqui é um MDF. Já tá prontinho aqui, gente, ó. Olha que ventinho gostoso que tá entrando pela janela aqui pro norte, né? É maravilhosa essa posição solar. Televisor tá ali, armário tá ali. Nós temos um frigobarzinho aqui. E olha o detalhe, ó. Caixinha de som também aqui, meu cara. Lá tem outra, ó. Pra você curtir aquele ambiente gostoso. E olha só, você bota uma música romântica, né? I believe you, Charles. Pega a champanhe aqui. Aí, o que que você faz? Você pega na mão da sua esposa aqui, né? E você sai correndo lá pra suíte principal. Porque tá só vocês. A cara tá emprestada. Ai, ai, meu cara. Vem cá. Que eu vou te mostrar o resto da casa, ó. Tudo aquilo ali é a suíte principal. Mas a sacada já vou te mostrar. Aguenta aí. Olha só, vem cá. Aqui temos mais uma suíte. Olha que linda essa suíte aqui, gente, ó. Muito top também. Azul, detalhe. Até a almofadinha combinando. Guarda-roupa também, gente, ó. Três portas. Ar-condicionado Samsung. Duas caixinhas de som ali também. Pra curtir aquele som maravilhoso. Aqui você bota o computador aqui. Eu boto um televisor ali. Pra agorizar, jogar aquele play. Aqui, gente, o banheiro. Olha que lindo, ó. Também com detalhezinho azul. Top, né? Demais. E olha o detalhe do revestimento aqui, gente, ó. Olha que legal. É uma pedra isso aqui, tá? Muito top também. E agora sim, você está preparado pra conhecer a suíte maravilhosa dessa casa? Ó, só um detalhe antes, tá, gente? Dá uma olhada aqui. Aqui, ó. Que legal. Esses spaces quadradinho. E aqui é o CD da parte de cima da casa. E agora sim, vamos conhecer a suíte principal. Olha o corredorzão que você vai estar lá. Até um tapete de boas-vindas pra ser recebido, né? Olha só, gente, ó. A parte de cima aqui, a vista, né? Maravilhoso. Tem um sofazinho aqui. Pode colocar vaso. Pode colocar várias coisas aqui. Essa curtinha aqui também abre no botãozinho aqui. Tá, gente? Só abrir ali. Olha só. Aqui tem um lustre, gente, ó. Lindo, maravilhoso. Que poderia ser um dos lustres principais. Então, seja bem-vindo à sua suíte master aqui na praia de Capão da Canoa. Condomínio Capão Williams Resort. Gente, essa suíte tem mais de 60 metros. Uma sacada linda, maravilhosa. Televisor, gente, embutido aqui. Tem um botãozinho também, gente, ó. Sensacional. Você aperta, liga tudo geral aqui. Aqui a gente tem, gente, um cassete central. Duas caixinhas de som aqui. Maravilhosa. Nós temos um guarda-roupa. Quatro portas que são quase 10. Olha o tamanho daquelas portas. Um close maravilhoso aqui que eu vou te mostrar. Nem sei pra onde que eu vou. Que suíte mais top. Mais linda, gente. Olha só. Vamos começar pelo começo. Ó, a telareira. Você tem álcool ali. Tem um frigobar, meu cara. Olha que top. Lindo demais isso aqui. Aqui, então, guarda-roupa, gente. Ó, quatro portas. Lindíssimo. Aqui você passa por trás da cama. Olha que top isso aqui, gente, ó. Vou fazer uma panorâmica aqui. Olha só. Tamanho do quarto, meu cara. E se você ir reto aqui, você dá lá no close que sai no banheiro com banheiro. Já vou te mostrar. Tô vendo aqui que o vidro dá pra ver, tá? Você consegue ver? Não tem nada aqui. Eu vou abrir. Olha o tamanho disso aqui, meu cara. Cabe muita roupa aqui. Vai dizer? Muita roupa. Nós temos quatro portas dessa aqui gigantesca. Olha só o tamanho da minha mão. Isso aqui tem um metro, tranquilo. Tem mais de um metro até. Então, a gente tem aqui um metro, dois, três, quatro metros de guarda-roupa só aqui. Agora vem cá. Olha só. Pra você guardar aqui seus sapatos. Aqui também tem mais espaço, ó. Olha só. Dá pra comprar 99 têndios na Netchoice. E olha aqui, mais armários, mais cabideiro, mais um close maravilhoso. Gente, espaço aqui não falta. Tá aí, ó. Você que queria morar numa casa e faltava armário, achou a sua casa, achou o corretor, achou tudo. É só vir ver. Não precisa dar desculpa. É só vir buscar a chave. Mais gavetas aqui, gente. Mais armários em cima. Mais cabideiro aqui. Aqui é a porta que acessa o quarto, gente, ó. E eu acabei esquecendo de te mostrar um detalhe. Vem cá. Olha só. Olha essa penteadeira que tem aqui, ó. Você, mulher, né? Senta aqui. Vamos fazer um baseado em fatos reais, tá? Aí você pode pegar suas joias aqui, ó. Olha que lindo. Você vai ficar maravilhosa. Olha o detalhe aqui do puxador, gente, ó. E você faz a sua make aqui. E eu achei um botãozinho. Vou apertar. Vamos ver. Olha que legal isso aqui, meu caralho. Você para aqui e tá se maquinhando aqui. Olha que top. Tem uma caixinha. Vamos botar essa caixinha pra lá. Vai me atrapalhar. Uma caixinha pra outro lado. E agora eu quero te convidar a se inscrever no canal. A clicar aqui. E você, meu amigo corretor, nós temos a oportunidade pra você. Eu não sei um curso que tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, nessa parte da cinematografia e da parte digital e também na parte de fechamento de negócio, do marketing, de negociação. Embaixo vai ter o link aqui pra você conhecer o que eu tô falando. E vale a pena, gente. É muito barato porque um corretor ganha. Uma venda que um corretor faz. Cara, é uma benção que Deus me deu. O dom que Deus me deu. Eu tô compartilhando com você. Tá bom, meu querido amigo corretor? Vai lá. Tô te esperando lá. Beleza? E olha só, gente. Voltando pra cá, pro imóvel. Lindo demais essa parte aqui, gente. Linda. Gente, não dá nem vontade de terminar. Olha, tem mais armário aqui. E tem um outro armário que a gente não viu aqui, gente. Ó, na entrada, ó. Dois gavetões gigantes. Tem esse. Então, a lareira, então, aqui. Ela é a Alcus. Aqui é um São Gabriel preto. Aqui é um receptor, tá, gente? Por causa do som. E aqui, gente, ó. Mais um frigobarzinho. Olha que top, gente. Que suíte lindo. Eu não tenho vontade de terminar esse vídeo. Mas já passamos dos 20. Não tem que terminar. Não adianta, né, gente? Olha só. Aqui, então, é o banheiro, gente. Olha que banheiro lindo também. Com uma banheira de hidromassagem, meu cara. Olha que lindo esse banheiro. Essa casa é a casa dos sonhos, meu cara. Tem tudo que você precisa. Automação, ar-condicionado, irrigação, paisagismo. É um condomínio maravilhoso. É perto da praia. É perto do super. Aliás, é bem pertinho da praia a pé. É num baita supermercado. É perto da escola particular. É perto do aeroporto. Tem um aeroporto aqui em Capão. É na frente do condomínio. Só atravessar, você tá na frente. Claro que é um aeroporto particular do estado, né? Mas você pode pousar ali, com licença, com certeza. Aqui, gente, olha que legal isso aqui. Que casa linda, maravilhosa, meu cara. Não precisa mais nada. Essa casa tem tudo que você precisa. Vem cá, que eu quero finalizar o vídeo lá embaixo, gente. O que você está esperando para vir morar aqui no nosso Rio Grande do Sul? O que você precisa? Conta para mim. Você quer morar na praia? Quer morar na serra? Quer morar na capital? Não porque eu moro aqui, sabe? Mas a praia aqui, gente, e a nossa Serra Gaúcha, são os melhores lugares para se viver do Brasil. Um dos melhores lugares. Você tem todo o requinte, o charme da arquitetura. Você tem a segurança. Você tem a qualidade de vida. E, meu cara, você tem os mais belos imóveis. Com as mais belas paisagens do Brasil. Top, né, gente? Estou aguardando o seu contato, tá bom, meu querido? E, se você gostou, mais uma vez te peço. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Te prospere muito. Aliás, que Deus te dê muita sabedoria para você prosperar. E para você guardar o dinheiro também. Administrar, né? Obrigado, gente, por ter visto o vídeo até aqui, tá bom? Um abraço aí. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. 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 Tchau, gente.